Não é bem isso Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba, e é batatão, é batatão Esse negócio de viri, viri, virém, é pro senhor Gaeta e Pepe Salaoem Se ele soubesse, eu gosto do que o samba tem, deixava o olho de vir aqui sambar também Não é bem isso, nós cantamos, é samba, artigo nacional Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba, e é batatão Esse negócio de viri, viri, virém, é pro senhor Gaeta e Pepe Salaoem Se ele soubesse, eu gosto do que o samba tem, deixava o olho de vir aqui sambar também O negro Paul Robson na cuica, e Robson de pantero na mão E os três famosos irmãos Grintzy, um de cavaque e os dois de violão O té de luz na flauta, peço mole na marcação Não é bem isso, não é bem isso, nós cantamos, é samba, artigo nacional Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba, e é batatão Esse negócio de viri, viri, virém, é pro senhor Gaeta e Pepe Salaoem Se ele soubesse, eu gosto do que o samba tem, deixava o olho de vir aqui sambar também Se ele soubesse, eu gosto do que o samba tem, deixava o olho de vir aqui No canto, faça o samba, no samba original, pra dançar num salão, que bom Não é bem isso, nós cantamos, é samba, artigo nacional Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba, e é batatão, é batatão Esse negócio de viri, viri, virém, é pro senhor Gaeta e Pepe Salaoem Se ele soubesse, eu gosto do que o samba tem, deixava o olho de vir aqui sambar também Do Rio Grande a Manaus